A LENDA DA PRINCESA REBELDE Certa vez, há muitos e muitos anos, existia uma rainha Mas ela não era uma rainha comum A rainha das trevas era a mais mesquinha, a mais desprezível e mais cruel Pode-se até dizer que era uma verdadeira bruxa Relâmpago! Raio! Onde vocês estão, meus escravos malditos? Relâmpago! Raio! Onde vocês estão? Relâmpago! Onde você estava? Eu dei um pulo até as nuvens para pegar um pouco de água E por que incomodar as nuvens por água? O que você tem aí atrás? Flores! Eu e Raio, nós plantamos Elas são tão bonitas, tão coloridas Como assim coloridas? Nada de cores no meu castelo Agora não me diga que vocês, irmãs, estão se tornando bonzinhos Nós? Não É que nós apenas... nós Vou só para fazer uma brincadeira com a senhora Caroto esperto, se não podemos ser maldosos com o mundo Podemos ao menos ser maldosos uns com os outros Seria uma pena perder maus hábitos Eu estou tão desagradável hoje Irritada, nervosa, cheia de ódio Completamente intolerável Então está em sua melhor forma, majestade Nada me irrita mais do que o amor Tira meu fôlego, minha vontade de viver e cometer o mal Está apaixonada, majestade? Eu não sou a múmia Existe um casal cujo amor é tão forte Que chega a me dar náuseas Não terei paz enquanto eu não separá-los Raio já partiu para entregar seu presente especial de casamento Sim, e por que ela não entrou em contato? Contate-a imediatamente Não terei paz? Legenda por Sônia Ruberti